Vocês pediram muito, então estamos aqui para jogar Valhain. É Valhain ou Valhain, gente? Eu tô perdido aqui, como é que você fala? Valhain. 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 Basicamente é um jogo de sobrevivência que temos que evoluir constantemente, né? O único ruim é que a gente começou à noite. Vamos ler o que esse curvo tá falando pra gente aqui? Vem cá. Para de brigar esses dois aí, vamos ler. Ô Renan, e aí? A intimidade aumentou, né? Vem lá, vamos ler. Lembra o que ele já tá dizendo aí? Olá. Eu sou o Hugin. Fui enviado para leguear em suas jornadas. Os monumentos megalíticos ao seu redor são pedras de sacrifício. Representam os guardiões que precisam ser eliminados. E se você quiser alcançar o Valhalla, né? Leitura boa do que tem aí, hein? É Valhalla? Como é que é? Valhalla? Acho que é isso mesmo. Acho que é Valhalla. Então a gente tem um objetivo. O jogo dá pra finalizar, então? Dá pra zerar? Dá, dá. Depois que a gente derrotar todos os bosses, a gente finaliza ele. Ah, que legal. Aí ele fala aqui ainda também. Essas pedras mágicas foram espalhadas pela terra por Odin como uma forma de indicar os territórios ritualísticos dos guardiões. Observe de perto para identificar o local de invocação de Eikhtir. Eikhtir, né? Eikhtir. Cadê? Onde que é esse local? Eikhtir é esse aqui, ó. Esse bicho aqui é um alce gigante. E... A gente tem que achar ele. Ó, agora tu abre o teu mapa aí. Deixa eu ver. Que ele tá apontando pra cá. Esse aqui é o primeiro boss que a gente vai ter que ir. É, esse é o primeiro boss. Tá, entendi. Então isso que é o Eikhtir. Deixa eu ler o que ele tá falando ali mais. Fica junto de mim, que a gente tá à noite. É muito perigoso. Usa a tocha aí. Tem tocha? Tem. Eu não tenho nada. Vamos lá. Atenção ao seu inventário. A maioria dos itens precisa ser fabricada. É igual a Minecraft, tem que craftar o negócio. No entanto, devido a sua partida recente de Midgard, você terá que relembrar a verdadeira forma dos objetos. Basta pegar as suas coisas e tenho certeza de que logo sua memória voltará. Alexei! Ou seja, a gente conhece, só que a gente tem que relembrar. Ai! Calma, deixa eu ler a gente já. Calma, 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 calma. Ah! Como é que mata ele? Vai, pega ele no suco. Calma, calma. Já ali, Hilder. Meu irmão menor, Muni, disse que você pode usar madeira e pedra. Que isso? Eita, o que você tem já, Renan? Renan? Oxi, eu já fiz o porrete. É só pegar a madeirinha. Que isso? Vamos começar então, galera. Vamos aproveitar que tá à noite e ficar forte o negócio aqui já. Vamos, vamos, vamos. Tá, tô não com o andar. Não, Renan. Renan já ia avançar, eu que sei. Vou pegar a madeira aqui, vou pegar a madeira. A gente precisa fazer o quê? Vamos fazer uma casa, gente? Não uma casa não. Vamos espalhar primeiro aqui no mapa. Vamos dar uma olhadinha pelo lugar aqui. Demorou, demorou. Gente, eu tô quebrando a madeira certa? Tem um que... Ah, não, Alexei. Tem que ser umas madeiras menores. Tipo essa aqui, ó. Ah, essa aqui é só com machada, né? Essa daí é só com machada. Eita, começou a ficar uma mosca tensa. Isso não é muito legal, não. Onde que tem a madeira menor aqui, né? Olha, ó. Essas arbustas aqui, ó. Esses arbustas aqui, ó. Grandão aqui. Isso aqui mesmo? É. Tá. Boa. E o legal desse jogo, galera, é que de acordo com quem a gente vai jogando, a gente vai melhorando o nosso nível de habilidade. E isso é muito importante, porque a gente vai ficando mais forte com o tempo. É a nossa estamina. É a nossa estamina. Ó, porrete. Eu preciso de seis madeiras. Eu não tenho ainda. Acho que o BK pegou. Eu também não, eu também não. Gente, tem um negócio aqui perto de mim, hein. O que que é isso aqui? O que? Acho que é linda, gente. É o javali! É o javali! Calma, calma, calma. Calma que ele dá muito dano. Dá mesmo? Nossa! Toma. Bomba. Calma, rapaz. Calma, já foi, já. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Pra mim fazer o porrete, pelo menos. Calma lá, calma lá. Ô, isso aqui. Ah, é madeira, é madeira. Tá, peguei dois. Nossa, só tem quatro. Preciso de mais dois pra fazer o porrete. Você tem algum sobrante aí, Ana? Madeira, pega. Aqui, ó, pega aqui. Renan, já veio o porrete pra mim. Produzindo. Não tá avançado. Pronto, agora a gente tem aqui um porrete. Dá pra gente matar os bichando. Eu vou salher aqui. Aqui tem o bicho aqui, ó. Deixa que eu pego, eu pego. Relaxa, deixa comigo. Toma. 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 Matei, gente. Boa, boa. Boa. Tá. Já que o Renan fez aqui a nossa... Corp de Table. Não, vamos fazer uma casa agora. Renan, vamos esperar. Vamos dar uma olhadinha pelo mapa primeiro. Aham, só fazer uma base aqui. Tá. Tá falando que a gente com a cara de trabalho, que é o que você fez. A gente consegue fazer vários outros itens. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue fazer de bom, que dá pra utilizar. Vamos fazer um achadão, gente. É que a gente precisa de um telhado, então calma aí que eu vou ter que fazer um lugarzinho aqui pra deixar pelo menos ele cercadinho. Tá certo, tá certo. Enquanto isso, vamos dando uma explorada, PK? Aqui, ó. Mais um bicho. Vamos, vamos. Eita, tem um bichão. Nossa, aquele... Foi, pegamos. Nossa. Tá perto. Vem cá, me segue. Não durou isso aqui, hein. Vamos dando uma olhada por aqui. O único Renan que tá à noite, né? Você não quer ir lá no boss, não? Você quer dar uma olhadinha pra ver como é que é? Vamos, vamos, vamos. Ele tá pra cá, ó. Vamos lá, é só ver o que esse corpo tá falando pra mim. Aqui, ó, é pra cá mesmo. Vai, eu vou te seguir só. Relaxa, a gente volta aí. Tá bom, tá bom. Dá pra ver no mapa onde você tá pra voltar pra cá? Ah, aperta M e ativa lá embaixo, ó. Visível pra onde chegar a 12. Aí, agora eu tô conseguindo ver vocês. Pronto, vamos lá, BK, vambora. Aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Ih, tá outra rocha ali. Essa aqui é diferente, BK. Não, mas é só pra você registrar o local, entendeu? Pra dizer que você passou por aqui. Nossa, não tem como ter esse aqui, não, galera. Há muito tempo. Ah, depois eu leio isso aqui. Não, você inou nada. Por quê? Por quê? Porque a estamina, a estamina vai acabar, mas você vai vir empolgado. Nossa, que melhoria isso antes. Vai, besta. Vamos lá. Vamos embora aqui, ó. Deixa eu ver aqui no mapa onde o bosta tá. Ele tá... Ele tá ali na frente, ó. Nossa, tá um pouquinho longe, BK, não tá, não? Não, você não quer correr? Vamos correr, então. Então vai, vambora. O único rio é a estamina. A gente não tem comida, viu? A gente precisa de comida. Ih, verdade. Já tô morrendo de fome, Jackson. BK, apareceu um bicho chamado Niche aqui. Ele é diferente. Niche? Aham. É tipo um jacarezinho? É tipo um jacarezinho. Ele é forte, né? É mais ou menos. É meio fraquinho. O que é isso, BK? Tá pegando? Eu tô pegando o bichinho aqui pra fazer tocha. Tá, vambora, vambora. Tô com a tocha na mão e tô com o burrete na mão. Seria legal a gente fazer um machadão pra conseguir madeira com o tempo também. Verdade, né? Aqui, ó. Eu já tô preparando aqui. Deixa eu fazer aqui. Só que a gente vai precisar da craft tape. Vamos ali pegar aqui as ferramentas, ô... Ô, BK? Não, que a gente voltar a gente já faz lá com o Renan. Deixa eu pegar esse aqui também. Sim, sim, sim. Deixa eu ver. Ele tá muito longe. Ih, tá aqui na frente que você... É ali naquelas árvores ali, ó. Eu quero dar uma olhada, galera. Eu quero dar uma olhada. É Echir, né, o nome dele. Echir. Echir. BK, não pode nadar, não. Você vai morrer. Não, tô só pegando as pedras aqui, ó. Vamos por onde estão? Peguei um Silex. Boa. A gente vai ter que nadar, hein. Mano, não tem como chegar ali sem nadar, não. Vamos aqui, ó. Vamos dar a volta por aqui, BK. Aqui, ó. Boa, boa, boa. Aí, conseguimos usar a craft agora. Pode vir. Nossa, eu tô morrendo. Boa. Deixa a estamina carregar e aí a gente vai atravessar isso aqui, demorou? Mano, dá pra passar, BK, a gente vai morrer. Você acha? Você acha? Eu acho que a gente vai morrer. Tem uma casa aqui, Cê, olha aqui. Calma aí, deixa eu pegar aqui essa madeira também. Pode ser útil pra gente. Ó, peguei mais pedra aqui. Nossa. Ó, o Renan já tá ficando evoluidaço lá, certeza. Não, eu sei que ele quebrei tudo. Ah, não. Ó, uma casa. É, então, é isso que eu tava falando. Vamos dar uma olhada, ver o que tem aí dentro. Vai que tem comida. A entrada dela é aqui, ó. Tem um baú. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, olha aqui. Nossa, mano, tem... Como é que chama isso aqui? Ambar, parece ser um minério. E tem pena. Dá pra fazer flecha com a pena, eu acho. Se for igual a Minecraft mesmo. É verdade, dá pra fazer flecha com a pena. Dá pra levar o baú, Renan? Baú, não. Só abre ele, se... Só que se eu fizesse uma Minecraft aí, daria pra quebrar ele. Só que não dá. Ó, BK, eu acho que é mais julgante voltar, mano. Porque tá muito longe. O que você aí tá... É ali do lado que você aí... Olha aqui, ó. Mano, você tem certeza? É pertinho mesmo, Renan? O quê? O... Tá, vamos lá, então. Pra vocês verem o lugarzinho do ritual dele. Então, o único ruim é... A gente tá no meio... Aqui, BK. Aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Dá pra passar, ó. Tá vendo? Mano, tem um bichão grandão ali, BK. É perigoso? Ah, não. É você. É eu. Pede. Achando que era um bicho. Tem um bichão grandão. Peraí que eu tô evoluindo aqui a minha habilidade de machado. Demorou, demorou. Tá. Espera essa mina carregar que a gente vai. A minha já tá carregada já. A minha tá no baixo. Mas vai. Eu tô assustando algum bicho por aqui. Esse aqui não é muito legal não. Ele tá... Nossa, a marinha tá subindo. A gente vai ter que atravessar logo. Calma, calma. Ali tem um animal ali. Dá pra gente pegar comida depois. Pera aí, BK. Eu tô com essa mina baixa. Calma. Ai, tem um bichão de mim. Nossa, tô indo. Nossa. Obrigado, Céu. Ah, dá. É pra vim de boa, tá? É pra vim de boa. Pecado Céu. Pecado Céu. Vem, Céu. Pecado Céu. Que sei. Pecado Céu. Que sei. Sobe! Vai, que sei. Vai! Ainda sai com o estilo. Vambora. Agora eu caí. Agora eu caí. Vambora, vambora. Eu não consigo subir. Eu não consigo subir. Calma, eu não preciso correr. É só você andar. Eu também aprendi isso agora. Eu quero ver lá que a gente for voltar. Tem como fazer um barco? Só pra saber. Tem, tem. Mas eu acho que nessa situação que a gente tá, não dá. Não dá, né? Então tá. Olha aí com isso aí. Olha aí com isso aí. Tem um negócio aqui em cima aqui, ó. Tô com doido de vida. Tem um negócio aqui, PK. O quê? Cogumelo é comida? Cogumelo sim. Dá pra usar como comida. Eu vou comer, gente. Come, come, come. Mas era melhor pra mim, hein, que eu tô com doido de vida aqui, hein. Toma aqui, eu vou te dropar a cogumelo. Pega aí. Vem aqui, vem aqui. Cadê? Pegou? Não, tá rolando. Tá rolando. Ó, aqui o Huguin. Ó, você encontrou no lanche. Consuma-o para melhorar sua vida e vigor. Mas lembre-se, em breve você voltará a sentir fome. Então tente ter algumas refeições diferentes e seja à disposição. Obrigado, Huguin. Você é um cara legal. Vamos lá encontrar o boss. Ele tá pra cá, ó. Alô, que só montanha nessa bagaça também, hein. Ó, os peões aqui abaixo dela. Mano, olha isso aqui. Tá passando isso aqui, cara. Ele basicamente tá pra cá, ó. Acho que dá, hein. Vem cá, pra onde você foi? Eu não sei o que eu tô fazendo. Cadê você? Eu só olhando o mapa. Olhando o mapa ali, ó. Na direita. Nossa, eu fui pra um lugar totalmente errado. Isso aqui não vai dar certo, não. Agora ele vai tomar aqui. Ixi. Vem cá, coloca pra ficar visível. Eu não tô te vendo. Eu já tô, já tô, já tô. Ah, agora eu te vi. Vambora, vambora. Vamos, vamos, vamos. Calma, amiga. Eu tô escorregando aqui. Tá aqui na frente, Cici. Tá aqui na frente. Vamos lá, vai. Agora senta. Pé na canela, filho. Vamos chegar lá rápido. Só quero ter uma noção de como é que é o melhor. Ó, sabe o que é o melhor? A gente tá aqui perdendo tempo enquanto o Renan tá lá evoluindo. É, né? Então, não, mas quando nós voltar lá, já vai tá tudo evoluído pra nós também. Você até não sei se tem noção de quantos boss que são, só pra ter uma noção. São, deixa eu ver, três. Cinco boss. Cinco boss? É. É, mas também não deve ser fácil matar eles, não. Não. Deve ser muito complicado. Meu Deus. Nossa, ele tá bem aqui na frente. Ele tá muito... É. Ele tá na nossa frente, literalmente. Você vai ver só a música mudando. Mas ele não... A gente tem que invocar ele, tá, rapaziada? Ele não vai aparecer aí. Ah, é verdade. Ali o... As pedras? É aqui, ó. É, aqui que é o lugar dele, entendeu que sei? Deixa eu ver. Pera aí, tá chegando. Vem, vem. Ó o Huggler aqui, ó. Deixa eu ler o que o Huggler tá falando pra gente. Você encontrou o local de invocação de um dos guardiões. Faça a oferenda correta e ele virá. Mas tenha cuidado, pois os guardiões não são presas fáceis. Fabrique uma arma poderosa, coloque sua melhor armadura e coma uma refeição saudável antes de entrar em combate. Então, como é que faz pra sumonar ele? Pra sumonar ele é só clicar. Caça a família dele. Eita. Não, ó. Pensa, ele é um alce. A gente tem que derrotar os alces pra... Pra gente pegar um item que invoca ele. É mesmo? Ah, o Coco, né? É, a cabeça deles. Será que vale a pena a gente invocar agora ou vai ficar mais forte? Não, tá louco. Aqui, o peixe, o jacaré, jacaré. Toma, toma. Toma, vai, vai, vai. Toma, toma. Ah, fuge não. Toma. Vem cá. Boa, boa, boa. Por que eu tiro dano nele? Nossa, explodiu, bicho. Foi. Peguei um rabo de pescoço, gente. Tem uma construção aqui na frente. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vê se tem coisa boa aí. Tem outro baú. Deixa eu ver o que tem de parar, gente. Vai, vai, vai. Olha aí. Tá. Tem flecha, tem pena. Ô, tem pena e tem flecha, gente. Boa, boa. Boa. Eu peguei tudo aqui. Depois eu divido com vocês, tá? Aham. Então tá. Vamos resumir aqui então. Já ficou de dia. Vamo lá voltar agora pra equipar com o Renan, BK? Você quer voltar? Tem outra construção aqui na frente, hein. Vê se tem algo aí. Eu tô voltando já. Tem uma igreja. Tá, vai voltando. Tá, vai voltando. Tô voltando, tô voltando. Tem uma igreja aqui com você. Eu vou voltar pra lá porque a gente não fez nada. Eu só tô com corrente até agora. A gente precisa da Corp Fetable do Renan. Eu vou chamar de Corp Fetable, mas não é. É bancada de trabalho. Deixa eu ver onde o Renan tá. Isso, isso. Nossa, o Renan tá longe. Eu vou ter que passar. Encontrei um alce. Vou matar ele aqui já. Vai no shill. Ele tá correndo de mim. Aperta contra. Agora não adianta. Se ele tá correndo, tu não busca mais ele não. Ah, é louco. Ixi, nunca mais pego ele. Ele tá correndo ali. Nem olhou pra trás. Só tu foi. Já era. Só jogou pra cima. Opa, achei que eu voltei outro. Não é um alce não. Tô voltando, tô voltando. Já vai ali? Não é um alce não? É aquele zogo chato. Conseguiu uma resina. Tá. Aonde é a casa que a gente tava, é ali. Então a gente tem que passar por aqui. Tá. Eu tô voltando já. Vou becar. Demorou, eu tô voltando também. Gente, a única desvantagem que a gente tem é que a gente tá tendo que atravessar esses lagos e rios gigantes sem nenhum barco. É. Porque são da areia pra ir pra cá de boa. Nossa, tá com uma nobre enorme aqui, gente. Então aqui também. Aqui também. Nossa senhora, já vali aqui. O que deu? Já vali. Pode ir ali. Calma. Peguei. Ó lá, peguei um troféu. Já cali. Peguei um troféu de java ali. Tá. Boa. Agora eu vou ter que atravessar isso aqui de novo, gente. Vou esperar mais stamina carregar. Mano, é mais complicado do que eu imaginei. Eu achei que seria mais fácil. De verdade. É, Fih, vai. É bom mirada. Só pra gente chegar aqui. Só pra gente chegar aqui. Já foi tenso. Vai, vambora. Vou nadar aqui. Nossa, mas a nossa stamina também é pouquíssima, viu? É, mas depois que a gente come alguma coisa, a stamina aumenta. Aumenta, né? Então tá. Vamos lá voltar, porque a gente precisa evoluir. Né? Tamo conhecendo o jogo ainda. Os garotos conhecem muito. Então a gente vai precisar da ajuda de vocês, gente. Pra começar a fazer as coisas boas. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero construir uma casa. Não tão perto desse lugar que a gente começou, das rochas. Mas também não tão longe. Porque as casas, elas marcam o spawn, não marcam? Sim, a gente dá pra marcar o spawn onde a gente quer. Tá, então tá ótimo. A gente vai avisar disso daí, porque eu quero dar uma explorada pelo mapa. Pra ver o que tem de interessante pra gente. Eu quero conseguir... Ó, consegui, farboesa. Nossa. Alexei. O quê? Achei um halse. Ele fala baixinho como se o halse fosse ouvido. O que você acha escutando ele? Ah, rapaz. Tá, tem uma casa quebrada aqui. Ô, gente. Oi. Eu encontrei uma casa que tá cheia de barulho de mosquitos. Isso aqui é... Não, mosquitos não. É coméia. Esquece. Tô voltando, Renan. Aí eu chego lá... Tira abelha é bom, viu? É? É. O que eu faço? Que as abelhas matam? Porque se tu conseguir pegar mel e derrotar umas abelhas, a gente pega uma abelha rainha. Aí a gente consegue construir uma casa de abelha aqui pra gente. Aí a gente fica parando o mel. Ai, eu fui infectado! Eita. Aperta F aí, chat. Digita F. Nossa, eu apertei F aqui mesmo. Ah, não. Gente. Gente. O que? Encontrei. Encontrou o que? Encontrou um alce. Ah, não. Ele tá falando embaixo também. Só que eu não tenho só um alce, não. Tem um bicho enorme ali também. Eu acho que é dois alces. Não! Que negócio foi eu, Thalia. Não! Meu querido, eu gosto de ficar quieto. Ele parou na hora. O alce me viu. Ah, não. Cadê o Renan? O Renan é que mostra o negócio. Se eu conseguir ele aqui. Vem aqui pra casinha, vem. Beleza. O Renan fez uma casa. Ah, não fez uma casa. Casinha não. Ele fez uma mini casa. Aí, ó. Já dá pra gente usar. Vamos lá, Renan. Olha o Renan que é lá. E aí, Alex? Tá difícil? Tá full iron, maçã do capiroto, tudo já. Oxi! Renan, duvido se você tiver Silex pra mim. Duvido. Silex, vai pra beira do rio e vai procurar. Obrigado. Eu tenho, eu tenho. Tem cinco Silex aqui comigo, ó. Pô, eu dropei. Dá licença aí, VK. Silex é a pedra? Silex, não. Não tem como fazer uma chave de pedra, não? Não. Tem. É só tu pegar pedra no chão. Acho que não tem pedra, gente. Pega aqui, acho que eu... Ah, também não tem. Eu vou pegar pedra. VK, sai daí. Dropei. Ah lá, ele droppou lá. Dropei a pedra aqui. O VK é o cara do recurso aqui. A gente pode ver isso daí já, né? Tá ligado. Tá, eu vou fazer então. Se quiser comida também. O que é o Renan, Zapiano? Machado de Silex ou machado de pedra? Machado de Silex. Ele corta 20 enquanto o de coisa quebra 10. Eu vou fazer um de Silex aqui. Pronto, agora a gente tem um machadinho. Beleza. Tem como fazer espada? Alexei. O quê? Eu consegui... O que que spawnou o bicho lá mesmo, Renan? É uma cabeça de alce. Você conseguiu? Eu consegui a cabeça de alce. Ah, mas é vá lá depois. Gente, eu consegui um machadão. Como é que usa ele aqui? Machadão? Pega ele na mão. Sim. Isso daí é um martelo, Alex. Mas não é ele que mostra as coisas? Então, por que que tu diz machado? Ah, eu falei errado. Aí, agora tu clicando com o botão direito nele e ele vai abrir o inventário que tu consegue construir. Ah, olha. A gente consegue construir as coisas interessantes aqui. Interessante. Então, ó. A gente conseguiu parar por aqui com uma mini casa. No próximo episódio, vamos tentar terminar de fazer essa casa. Nossa, eu acho que vai cair o que é que ensinou a nossa casa. Nossa, mano. E é destruído tudo, não ia? Aham. Mas, ó. A gente já falou o seguinte. Vamos começar a construir a nossa casa para pelo menos ter um lugar protegido. E eu não sei se seria bom, mas eu estava querendo ir lá no lugar que o Beca falou, mano. Porque ele está com a cabeça. Eu também. Agora? Deixa eu ver o que o Huygur falou. Você fabricou um martelo. Com essa ferramenta, você poderá erigir sagões grandiosos e fortificações elevadas. Tá? Entendi. Ele explica para a gente. É, galera. Falta uma casa agora. A gente começar a fazer ferramentas. E, quem sabe, no futuro a gente não consegue matar o Huygur, que é o nosso primeiro boss. Um dos guardiões, pelo que eu entendi. Fechou? Então, comentei muito para a gente dicas sobre esse jogo, porque eu não conheço muito bem. Tá? Mas eu quero tentar zerar até o máximo que der. Fechou? Então, até o próximo episódio.